Olá galera, estou aqui de novo, vamos agora corrigir a questão 3, olha que legal, corrige professor, corrige, estou ficando todo professor, bom vamos lá então, a questão número 3 é bem facinho, ele pede para você cortar, se você não pegar as medidas corretas, se você tiver dúvida de olhar, ver isso daí, da maneira de visualizar através do raciocínio lógico, se você tem essa dúvida, pega um pedaço de papel e recorta e faz isso daí, só que para você poder pegar esse recorte ele deu umas medidas, ele falou que essa que é a parte da base tem que ter 20 centímetros e a altura tem que ter o que? 10, certo galera? Se não tiver essas medidas, você não vai conseguir compreender, tá? Então quem fez essas medidas aí linda e maravilhosa, chegou nesse probleminha aqui, ele pediu para você dobrar ao meio, dobrar em diagonal e depois cortar ao meio galera, ao meio aqui ó, tá? O mesmo tamanho de cima e o mesmo tamanho de baixo, ao meio ele pediu para cortar, se não for no meio também não dá certo, isso ele falou no exercício, tá ok? Bom, vamos lá então, ficou dividida em duas partes, tá? Quando você corta, ficou dividida um U e ficou essa parte aqui cortada do lado de fora, que eu fiz o desenho dela aqui, tá ok? Ficou dividida em duas partes, então na letra A ele pergunta, quantas partes ficou dividida professor? Ficou dividida em duas partes, tá ok? Bom, e aí depois ele pediu para você calcular a área desta parte aqui ó, tá? U, pediu para você calcular a parte do U, beleza? Bom, então tá, vamos pensar, se você fez certinho, dividiu aqui, então aqui é 20, aqui é 10, eu encontrei a área total, sem o recorte, sem cortar nada, a área total então ficou 20 vezes 10, que é base vezes altura, deu 200 centímetros quadrados, porque você está trabalhando com área, beleza? Bom, professor, e a parte do lado de cima, como que eu vou tirar ela? Se você analisar, tá? Se aqui é 20, esse pedaço, então cada parte aqui é quanto? 5, e se aqui é 10, cada parte aqui é 10, então ficou fácil, por quê? Porque eu tenho duas partes de 5 dando 10, e eu tenho uma parte só de 5 aqui, então eu fiz o desenho aqui embaixo, 5, 5 deu 10, e 5 aqui ó, lateral, tá? E aí ficou fácil, 10 vezes 5, que é base vezes altura, base vezes altura, 10 vezes 5 dá 50, então eu tenho 200 da área inteira, menos a área pequenininha, então ficou a área do retângulo grandão, menos a área do retângulo pequenininho, é igual a área total, logo, a área total é igual a 200 menos 50, a área total é igual a 150 centímetros quadrados, porque você está trabalhando com área. Certo, galerinha? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, professor, não entende, pode fazer de novo, a gente faz, manda um recadinho pelo class up, manda um recadinho pelo whatsapp, por fumaça, não, fumaça não dá muito certo não, não precisa morar em prédio, não dá muito certo não. Fechou? Vamos agora para a quarta questão, beleza? Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.